Chutes com gás hélio na bola de curvas impressionantes. C. Muito bom! Mais uma, Júlio! Mais uma, Júlio! Aê, garoto! Estou aqui com a I. Não sei que o vídeo do Reversal é curtinho. Depois desse aqui, a gente já vai pro mercado, fechou? Easy Flot! Gás hélio comprimido para inflar balões. O que significa Easy Flot, Demelê? Um fácil fake, eu acho. Falou outra palavra em inglês. Puxou outra. Aqui funciona, tá ligado? Um fácil fake. Vocês pediram, teve muitos comentários falando Ah, fizeram já Curveball, fizeram gás hélio, mas cadê a Curveball com gás hélio? Você tá aqui? Então já dá o seu like, já se inscreva no canal, vamos encher. Olha, tá bonito, ó. Mais? Mais um pouquinho. Aperta aí que tá vazando tudo. Mais um pouco, mais um pouco. Vai, vai, vai. Aí, agora... Não, 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 não. Tô doido pra colocar na boca isso aqui. Isso aí, mano. Tá porra. Caralho, cuspi um Minion. Jamais faço isso em casa, hein? Eita porra. Esqueceu que você vai participar do vídeo? Poxa, botou capela em todo mundo. Capela. Fala. Ih, caralho. Ele mesmo afirou a voz dele. Caralho, tá calor, mano. Eu tô fritando. Tá calor na sapatilha aqui, ó. Nossa, que ridículo. Sapateado. Que lindo você tá, mano. Beleza. E galera do balé tá teotinhando aqui, mano? Eu sou do balé. É mesmo? Quantos anos você fez? 26. Quantos anos você tem? 27. Ok. Oxi. Que porra é essa, moleque? Nessa câmera deve ter ficado linda, hein? Olha que coisa linda, sogra. Olha que coisa linda, sogra. Que coisa linda. Ok. É... Tem demais. Tem demais. Foi parar lá, hein? Cara, vem com o Ivo a bola agora. Cara, ela tá parecendo... Nossa, mas ela tá com uma bundona ali, ó. Tá toda torna. Ela tá com todas as formas possíveis que o planeta Terra pode proporcionar. Ah, meu Deus. Puta que é o pariu. Ah, tá trolando agora. O que é isso? Eu vou ensinar pra vocês como é que se chuta uma curva e ball. Isso. Curva e ball. Curva e ball. Fala. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Como é bofa. Olha ele lamentando. Ah, vai. Deixa eu ver. Boa. Boa. Caralho. Ah, eu tô louco. Caralho. Como é que? Eu mirei muito pra fora Seu pé saiu igual um tijoninho Mano, mas ela fez uma curvona bizarra Você nem chegou a pular Pra mim ela tava muito fora Ele colocou a curva pra fora Mirando pra fora, aí nunca deu Lateral O segredo É você sempre bater ela pra baixo Pra ela não subir muito Como se fosse dar um chute pra ir rasteira Puta merda Caraca Achei que ela cai no ângulo de lá Que isso, viado Parece montagem, mano Esse chute é bom Mantém, mantém Agora eu já não sei o que eu faço Tem alguma coisa na câmera de perto Tô a impressão Mano, tem alguma coisa na câmera de perto E eu tô pra morrer vendo isso toda hora Tô ficando desesperado, agoniado Vontade de quebrar a parede Ruer unha Pô, tô ficando desesperado Na verdade é essa É que eu não queria falar Porque eu não sabia se tava só pra mim Mas agora vocês já tão falando Posso falar, né? Tô desesperado Toda vez que troca a câmera aqui Bate esse meio de lado Puxando pra lá Bate nela de lado Puxando Ó Que porra é essa aqui, mano? Não sei Mira pra cá Batendo de lado Pra puxar Pra ir pra lá Beleza Mano, não deu pra entender nada Ou seja É tipo quando você pede a informação Onde é que fica a rua tal? Não, você vai aqui a direita Depois vira a esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Quando você virou a esquerda Já tá pedindo informação pra outra pessoa Porque não te ajudou em nada Que que foi isso? Manda uma tipo o Cristiano Olha como é que ela subiu ali na frente, cê viu? Vai, Bode Manda aquela Essa mesmo Caralho O que é isso? Pegar na manha Ele pegou na manha Ele pegou na manha Tó Meu Deus do céu Que porra é essa, mano? Ele pegou na manha Tó Nossa Ignorante Puxando, cara O que é isso? Olha, isso foi no fundo Céu, velho Roda, 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 roda Roda, roda, roda Caralho Mano, o que foi isso? Caralho, foi isso? Pode olhar pra pro cara Que cheiro de cocô, mano Tá por aqui Cara, cara Tá sentindo não? Eu tô com um bapho de merda Não, mano Tanto ela tá dar uma bicudinha nesse negócio depois? Que eu achei interessante Bicuda? Bicudão? Nossa Ué Isso aí não existiu esse chute Melhor cortar Eita, aí ó Aí é foda Melhor até deixar na bicuda Subiu Equipe Rocket Estamos decolando de novo Luz do senhor Quem diria que o maior jogador de todos os tempos de um esporte se chamaria Bod O craque do babão, mano Vai Ah, não Vai, ó Desestabilizou Desconcentrou ele E aí, rei do babão Vai de novo Ele tá de munhequeira no pé lá, ó Caralho, ainda tô de cara com aquele chute, mano O bagulho foi impecável, cara Bod tá com duas munhequeiras Isso aqui é pra performance, né, Bod? Você foi ligeiro, ó Isso aqui é pra performance A gente tá com duas no pé, ó É pra se ver ficar leve É a meia do Sonic da Red Hog Red Hog de limpeco, eu amo falar isso Foi bonita, não foi? Foi, parabéns Obrigado Sabe o que falta pra você? O que? Barreira Autorizado 50 minutos, parque o Debele na falta Vai outra, vai outra Outra, parecendo aquele joguinho de falta lá do... Ah, o Stan James, original Free Kick Challenge Eu adoro ele Foi a bola viagem assim, tá? 50 minutos, Debele na falta Caralho É igualzinho no Stan James, ó O cara bate assim, ó Mano, de reflexo é rumo, o chapéu se derra no vídeo Além do um ano de acesso grátis no site Stan James Free Kick Challenge Olha lá, olhando a barreira Que isso, mano Coelho, se eu tivesse... Se eu tivesse a oportunidade de fazer isso todo dia Eu juro que eu faria todo santo dia, né? Muito foda, mano Olha lá, olhando a barreira Ô, ô, ô Ô, louco Caralho Caralho É, essa musiquinha, vai entrar aí, ó Gol Seu pão Uh Vou admitir que eu torci pra ele errar só porque ele falou que era pelo Flamengo e já me incomodou. Torci pra ele errar. Foda-se. Ah, eu sou sincero. Na minha live eu sou sincero. Torci pra ele errar. Ah, Renato, mas isso é desafio da reversão. O bode chutando. Só uma brincadeira. Torci pra errar, mano. Torci, vou te falar. Tô feliz que ele errou. No próximo, se não falar, eu vou torcer pra ele acertar. Ah, não quero saber, mano. Tô cansado, mano. Tô cansado desse bagulho de Flamengo, mano. A gente se acostumou a ver um Flamengo aí, mano, que todo ano ia pra Libertadores e a gente só queria ver aí qual ano. Tipo, qual ia ser a eliminação da vez que a gente ia rir, que ia ser mais engraçado. Agora não tá legal, pô. Não tá legal, pô. Nos últimos 55 jogos, o Flamengo tomou um gol. Porra é essa. Não tá maneiro. Não tá a rivalidade sadia que eu me acostumei. Um tristeza. Barreira. Ele... Todo vídeo que tem falta, ele dá coberturinha. Nossa. Tá aí. Pô, ele chutou todas pra fora. Muito. Ah, que mina. Tira essa bola. Pode é cruzar com essa bola aqui. Dá só uma raspadinha. Aí, ó. Beleza. Aí, goleirão, vamos pular, meu. Isso. Ó. Foi bom, hein. Que isso. Ai. Ó. Ô, louco, né. Caralho. Caralho. Olha aí a brincadeira. Ixi. Ó, 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 ó. Acho que canelada. O primeiro gol de canela da história da Curva Ibaú. Aquela bike do Rooney, ninguém lembra, mas foi pura canela. Tá valendo. O que você achou? Mudou porra nenhuma. Ela é do contrário, ela é tão leve que com gaisela ela fica mais pesada. Parece que sim. Menos com mais. Dá mais. O que você achou? Rapaz, eu... Fazer que nem bichinho ali ia estar normal. Eu acho que mudou um pouco. Que é uma diferença. Porque, tipo, no outro vídeo, que não tem o Hélio, quando a gente chutava de pé e de pé, ela meio que... O Hélio. É o bode. O nome dele é Hélio. Tira o menino aí de dentro. Quando a gente puxa o Hélio aí. O gás, o gás. O Hélio convidado. Eu achei uma merda. Esse foi mais um vídeo nosso. Espero que você tenha gostado. Não sai ainda. Dá o like. Se inscreva aqui no canal. Ué, acabou? No meio do papo? Tudo bem.